O título da música que estamos ouvindo neste momento, Valdique Soriano e sua oito baixo. O título da música, Peguei um Ita no Norte, composição de Durival Caymmi. G6 do Sul, o mais bem montado a organizar o sistema de sonorização do rádio difusão do Interlambayano, com escritório e estúdio Rua Líbano 319 Jardim Guanabara. É isso aí, essas coisas.